Opa, lá está ele, meu amigo Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN. E vamos falar novamente de clima, vamos falar do tempo. Porque, meu amigo, olha o que vai vir para nós aqui em Três Lagoas, viu? Fumaça densa por conta dessas queimadas, não é mesmo, Gerson? Bom dia novamente. Exatamente, Israel. Bom dia para você, bom dia para todas aí em Três Lagoas. Essa fumaça não vai só para vocês em Três Lagoas, ela realmente vai para a grande parte de Mato Grosso do Sul, para diversas regiões do nosso estado. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês, viu? Também eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a condição da qualidade do ar. Que não só aqui em Campo Grande, mas também em todo o estado está piorando a cada dia que passa. E também com essa fumaça que vai vir a mais para as nossas cidades, para os nossos municípios. Com certeza a qualidade do ar vai piorar também. Só para a gente ter uma noção de como está esse cenário, nessa sexta-feira, Campo Grande registrou, então, a pior qualidade do ar de todo o ano, tá? Então, hoje foi registrado aí o pior índice de qualidade do ar aqui na capital. A fumaça, ela já tomou conta aqui do céu de Campo Grande nos últimos dias. E agora, então, vai piorar porque a gente tem aí a chegada de uma frente fria aqui em Campo Grande. E também em outras regiões, principalmente sul do estado. Mas o que acontece? Essa frente fria, ela traz para o nosso estado a fumaça dos incêndios nos países vizinhos. Então, a gente sabe que não só o Brasil, não só o Mato Grosso do Sul está pegando fogo. Mas também tem incêndios florestais lá na Bolívia, tem incêndios florestais no Paraguai. E essa frente fria, ela carrega com a força dos ventos também. Ela traz, então, para o Mato Grosso do Sul toda a fumaça desses incêndios florestais nos países vizinhos. Isso piora a nossa condição aqui em Mato Grosso do Sul, porque nós já tínhamos aqui, então, a fumaça dos incêndios florestais do Pantanal. Tínhamos também já a chegada da fumaça dos incêndios na Amazônia. E agora, então, vamos ter também a fumaça vinda dos incêndios florestais da Bolívia e do Paraguai. O que piora muito a nossa qualidade do ar, tá? Então, só para a gente ter uma noção também, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, ela possui uma estação de monitoramento da qualidade do ar. Então, essa estação, ela divide o índice da qualidade do ar em algumas classificações. Na classificação boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. Só para a gente ter uma noção de como já está aqui em Campo Grande, hoje, nessa sexta-feira, essa estação aí de monitoramento, ela classificou a qualidade do ar aqui em Campo Grande no número de 156. De 0 a 40 é boa, de 40 a 100 e pouco é moderada, e aí isso vai subindo, tá? Então, aqui em Campo Grande, a qualidade está em 156, que é considerada muito ruim pela estação de monitoramento. Por isso, e essa condição também já traz diversos riscos à saúde da própria população, porque nós temos aqui muito acúmulo de fumaça aqui na capital, uma deblina muito grande, até o sol, né? Não sei se por aí está assim também, mas aqui em Campo Grande, nós já conseguimos ver o sol vermelho atrás das fumaças. Então, essa condição meteorológica aí, trazendo essa frente fria, que traz essas fumaças, piora ainda mais a nossa qualidade. E hoje nós tivemos o pior índice de qualidade do ar registrado aqui em Campo Grande em todo o ano. A gente conversou com o professor, com o coordenador dessa estação de monitoramento da UFMS, o professor Widner Alves Fernandes, da UFMS, e ele explicou tudo isso que eu falei para vocês, que essa frente fria, então, traz essa fumaça para cá, José. E, além disso, nós também temos diversos incêndios urbanos acontecendo, né? Então, aqui em Campo Grande, nós tivemos já um grande número de incêndios urbanos nas últimas semanas, o que também piora, o que também agrava tudo isso, essa vegetação seca, esse tempo seco, são propícios para que aconteçam, né? Incêndios florestais, incêndios nas áreas rurais aqui de Campo Grande, e também em áreas de vegetação da capital. Isso tem acontecido. Alguns criminosos, alguns desses incêndios são criminosos, mas ainda estão em investigação pelos bombeiros e pela polícia. Mas o que a gente sabe é que tudo isso piora também a nossa qualidade do ar. Hoje, inclusive, ontem, na verdade, inclusive, um incêndio está destruindo lá um assentamento, assentamento Santa Mônica, que fica em Terenos, aqui próximo de Campo Grande, por lá, só para a gente saber um pouquinho, moradores, os próprios moradores, estão tentando ajudar os bombeiros também com baldes de água, outros produtores rurais também ajudando a apagar todo esse fogo. Cerca de duas mil famílias vivem nessa região desse assentamento Santa Mônica, em Terenos, aqui próximo a Campo Grande, e todas essas pessoas estão ameaçadas pelo fogo nessa região desse assentamento. Eu conversei com os bombeiros nessa manhã, e eles disseram, então, que no assentamento Santa Mônica o foco permanece ativo. A gente sabe que ele começou ontem, esse incêndio lá, mas ele piorou de ontem para hoje. Então, os bombeiros disseram que o foco permanece ativo de incêndio, e eles estão atuando com guarnições de combate a incêndios florestais, compostas por militares e viaturas vindo do Rio Grande do Sul, e que já chegaram ontem em Campo Grande, e já foram para a ação também ajudar. Eles estavam vindo do Rio Grande do Sul para ajudar nos incêndios florestais no Pantanal, mas já que esse incêndio foi registrado nesse assentamento, então essas guarnições do Rio Grande do Sul também já foram levadas para lá para conseguir ajudar toda essa demanda que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul está tendo aqui, não só em Campo Grande, mas também no nosso estado, e os trabalhos continuam por lá também, Israel.